CIDADE NO BRASIL Uou! Morreu, seu filho? Isso é ruim, todo mundo! Morreu! 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 O que é isso? Sim. Sim. Sim, tu é o amor dela? Sim! Sim, simulations são os outros, fazemos-nos. Sim, você não tem o seu tipo. Sim, sabia-se de mim? Sim, não sei o que é? Sim. Sim. Foram na casa. Eu quero ir para lá. Você tem um filho? Eu sou uma criança e um filho? Sim. Eu vou tudo para a casa? Sim, eu vou tudo para sair. É uma droga, é difícil ser um peito para ver... Eu vou adicionar para ver o peito até o ser tarde. Eu vou chover para lá. Quero! Eu vou ter cuidado, eu mandei um peito. Amém? O que é o que é o que é o que é o que é? This year is women from a working world in evolution 5050 from now to 2030. In order to stimulate young girls to frequently register in schools, Ikiriho Press Group organized a fundraising campaign so as to distribute durable hygienic tours to young girls from disadvantaged places By providing them with a package of tours which cost 10,000 Brundian francs, you will be insured three years of protection and provided to the young girls. He or she who would like to support the campaign may contact to our office in Ilohelotu, Surse d'Neil Avenue, No. 23rd, or may go direct to Sakode office in Ilohelotu, France Avenue, No. 11, or call us on these numbers 61, 12, 20, 26, 61, 12, 20, 25.